E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, menina? Tudo bem, meninola? Então, agora é o seguinte, é o seguinte, você, moleque, não vai olhar o frasco da coleção Casamorati Buque Ideal? O que é? Ai, meu Deus do céu, é um Sérgiof Casamorati Buque Ideal, que nomezinho, que garrafinha, isso aí é para mulher. Pelo contrário, eu acho, principalmente para você, moleque, o moleque é o molequinho que vai lá no shopping e fala, Ai, eu quero o Jean Paul Gutierre Le Molle Parfum, eu quero o One Million, eu quero o One Million Elixir, eu quero o que mais? Eu quero o Stronger With You, eu quero, eu quero o qual outro? Eu quero o Azarro The Most Wanted, o Parfum, porque o Eau de Parfum tem se não tem, eu quero tudo que for achicletado, eu quero o Ultramol, é isso que eu quero, aqueles perfumes bem artificial com cheiro de chicleta, E se você quer isso, então, este vídeo é para você. Só que, o quê? Desta vez, se você chega para um cara e fala assim, um cara qualquer não, mas chega a falar, esse perfume aqui tem cara de quê? De luxo ou de lixo? É designer ou é nicho? Aí o cara fala assim, isso aqui é designer. Neste caso, já é luxo, já é nicho, já tem um cheiro, já que tipo, pô, isso aqui é feito com qualidade, isso aqui é feito, tal, é mais caro, é, não é? Para agradar todo mundo com químicos, com elementos químicos e laboratórios, aquela coisa que todo mundo gosta. Claro que tem químico, claro que tem um monte de coisa química aqui. Só que a gente não vai falar, olha, nós temos aqui, sabe, citrilimitrol de loxipopriclato de ba... Não, não é assim. Porque o tirimitrol de citriclato, ele tem cheiro de água assim, de piscina. Entendeu? Então, como é que você vai colocar água de piscina no frasco de perfume para ter cheirinho de uma coisa assim, aquático, de água de piscina? Você não vai poder colocar água de piscina, né? Você não vai colocar água do mar para ter um cheirinho meio de uma coisa de mar. É coisa feita em laboratório e todos os perfumes têm. Então, vamos falar coisas que a gente, né? Em vez de falar triplimitrato, você fala. É um cheirinho de meio assim de sal com não sei o quê, de água. É, entendeu? É por aí. Você que gosta, então, desses perfumes achicletados de shopping, de shopping que eu falo, que compra nas casas Buri, na G.A. Ronson, na Mesbla e no Mappin. Você, aqui, olha o que vai acontecer. Vê se vocês não gostam. Dá uma escutada se vocês não vão gostar do que eu vou falar. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Esse perfume, eu usei ele ontem e estou colocando hoje de novo, né? Na abertura, você vai ter, olha, olha se vocês não vão gostar. Um toque de pimenta, um toque, um toque de cardamomo, um toque de noz moscada e canela. Bastante canela, tá? A canela adocicada que vocês gostam. Só que é uma canela adocicada, canela mesmo, entendeu? É um cheiro gostoso, é, mas é especiado com uma acentuação, né? Vamos acentuar a canela. E aí, essa canela adocicadinha, ela vai indo, vai indo. Depois de um... Depois de uns 20 minutos, começa a ficar uma pegada. Assim, porque a canela, ela raspa, né? Ela dá aquela raspadinha no nariz. E quando ela tá adocicada, às vezes você tem uma sensação, assim, de algo meio tabaco, né? E fica meio... Você sente tonca, você sente baunilha, junto com essa canela, meio... É, 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 é... Um tabaco. E isso começa a diminuir. A noz moscada, essas partes... A entrada, eu acho que a entrada, o que vai ficar é a canela mesmo. Canela, depois você começa a ficar... Se você se aprofundar muito, porque eu tenho uma chave na cabeça. A chave que é... Procura saber o que é. E aí eu fico me desafiando. Eu fico... O tempo inteiro. Aí dá um tempo... E eu fico tentando pensar o que mais se aproxima do cheiro que eu tô sentindo, entendeu? Odeio ver notas. Porque se eu ver notas, eu sou influenciado. Eu vou querer só achar. E aí não é certo, entendeu? É como no piano, os acordes. Aí eu vou lá... Tem essa nota, tem essa... Eu não gosto de ver, eu gosto de tirar de ouvido. E aí, de perfume, eu gosto de tirar de nariz, entendeu? Aí o que que acontece? É... Se a gente aprofundar, a gente pode sentir até um pouco de madeira, uma madeira junto com... É uma madeira levemente queimada com doce, uma madeira adoçada, adocecada, com esse monte de coisa. Só que não é o principal. Não é o principal. O principal depois vai ser uma coisa que vocês vão gostar. Ele vira como se fosse... Um biscoito. Ele é quase gourmand, entendeu? É quase um gourmand. Eu vou considerar que é gourmand, sim. Ele vai virar... Imagina um caramelizado. Um biscoito. Sabe a massinha do biscoito? Vocês vão entender. Vocês já viram aquela... É goiabinha o nome daquilo? Um biscoitinho que tem uma goiabada dentro, enrolado num negócio de... Numa massa. Só que não é bem isso. Mas imagina que é um cheiro de biscoito. É um biscoito caramelizado. No fim, com baunilha, um pouco ambarado. E é o cheiro que vocês gostam. É o cheiro que vocês gostam. Pra vocês irem na boada. Eu vou lá na balada. É isso que vocês querem. Só que aqui tem qualidade, entendeu? Essa é a diferença. Porém, eu acredito que não vai ter muita diferença se você entrar numa balada que isso aqui que custa mais caro ou você comprar um Azarroa The Most Wanted. Um Stronger With You, Darmani. Eu não sei. Eu acho que dá na mesma pra vocês. Mas eu tô só falando o que é esse perfume. Pra mim, isso aqui é um gourmand com canela. Ele passa por aquela vibe de um tabaco doce. Depois dá uma caída. Aí você começa a sentir tonca. A tonca também tá desde o começo. Aí lá pro fim fica essa bolacha caramelizada. Projeção longevidade. Vou dar longevidade. Eu vou ter que dar médio, médio. Eu vou dar médio, médio pra longevidade. E a projeção eu vou dar médio, médio baixo. É, não é nada de ó, entendeu? Mas é bom. É bom, é bom. E não tem nada de... Ah, é muito feminino por causa do vidro. Não é não. Tá? Não é não. Vamos revisar todos, como eu falei pra vocês. Todos. Aqui a revisão é séria. Tá? Pode ser um vídeo completamente sem edição, sem musiquinha, sem coisa nenhuma. Sem... Eu gostaria de ter os frascos aqui na mão pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo. Aí sabe o que iam falar? Ai, ele tá querendo se mostrar com o frasco. Ele deve ter pegado... É um frasco falsificado. Ou ele pegou um frasco e encheu de água. Sabe essas coisas? Mas não interessa, porque eu nem sei o que vocês estão falando, deixando de falar. Mas eu não tenho. Claro que eu não tenho. Mas eu tenho as amostrinhas da Sir Joff. Todas. Todas. Por quê? Por quê? Porque eu consigo as coisas que eu gosto. Tá bom? E claro que na adega de perfumes... Será que... Quando eu fizer 100 mil inscritos no canal, claro que não vai fazer. Eu vou abrir e vou mostrar tudo o que tem nessa adega aqui. Porque na adega tem o que presta. Entendeu? E as amostras também prestam, evidentemente. Mas eu não vou... Se bem que quando faz muito calor eu deixo elas no andar de baixo da adega, que não é tão frio. E também não é tão... Quer dizer, é o lugar mais... Entre elas, menos frio da adega, né? Mas mesmo assim tem uns 16 graus, tá bom. Não vai acontecer nada. Então se inscreva no canal, comente alguma coisa, deixe o like, compartilhe e use esse perfume no outono e no inverno. Tá bom? Tchau, tchau!